Chefe, olha aí, tá vendo? Aí mancha tudo, aqui é o que vem do carro Né? Aqui ó É 15 pro... 4,5 Né? Olha aí Né? Ela mancha um pouquinho, tá vendo? Essa cerâmica todinha aqui, ó Tem esse pedaço aqui, ó Né? Tem esse aqui Olha lá, aí tem esse piso aqui também Que ele é marrom, já tá dessa cor Do lado da piscina Tá vendo? Aqui eu bati uma resina nele Que senão ela tava mais manchada Senão tava bem Mais manchada aqui Qual que é o produto que você me diga Passar aqui? Dá uma olhada pra mim Tá bom? Olha aí Limpando Deu um trabalhão danado Aí como é que ficou Ficou mais branco, né? Ali em cima da piscina Ficou massa Ficou massa Né? Ficou bom A gente tá pensando A gente dar mais uma demanda depois Né? Aí Limpou bem Ficou bom Aí nós vamos dar mais uma demanda Pra ficar melhor ainda Bicos Ficou bom Ficou bom Ah ali Ah E aí E aí Obrigado.